Olá, meus irmãos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Seal Your Mind. Hoje nós vamos falar de um tema que é totalmente pertinente ao nosso projeto. Esse tema é como modelar a mente de Jesus. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas acredito que a maioria que nos acompanha com certeza sim. Esse é o foco do nosso projeto. Eu não prometo, obviamente, isso, mas eu prometo te indicar os caminhos que são totalmente possíveis e pertinentes para nós modelarmos a mente do Filho de Deus. E por que isso? Porque, através de uma experiência que eu vivi há mais ou menos um ano atrás, eu entendi que, para que eu pudesse permanecer fazendo o que eu estou fazendo, que é servir a Deus, levar o Evangelho de uma forma mais ampla, de uma forma até um pouco diferente do que a maioria das pessoas está acostumada adiante, eu precisaria estar com a minha mente trancada, selada, fechada, para que eventos externos, novas formas de julgamento até, não chegassem à minha mente e ocupassem o lugar da certeza que eu já tenho no meu coração e no meu espírito de que Deus me deu isso como um dom, um presente que eu prometi a Ele que levaria até o final, porque eu sei que vai mudar a vida de muita gente. Bom, uma das formas que eu acabei descobrindo que é fundamental para que a gente possa modelar a mente de Jesus, e aqui eu faço um parênteses, para que vocês não olhem isso de uma forma que pareça ser um absurdo, ou um bicho de sete cabeças, porque a grande verdade é que Paulo falou, sejam meus imitadores. Eu, na verdade, transformei a palavra imitador em modelagem, porque é uma palavra que hoje é muito mais fácil de ser entendida, ela é muito usada nos coachings, nos treinamentos e nas formas de poder se espelhar em alguém nos dias atuais. Bom, esse modelo que eu encontrei é um modelo onde eu fui perceber ao longo dos meus estudos, eu mergulhei muito fundo na leitura dos evangelhos, e percebi que a mente de Jesus, ela nada mais é do que uma composição de centenas de outras mentes, de heróis bíblicos, né? Desde até Adão, por que não? Porque foi um homem que, convenhamos, expulso do Jardim do Éden com a sua esposa, vocês imaginam, na hora que o portão do jardim fechou, que ele olhou para trás e falou, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aquilo ali poderia ter levado ele a um suicídio, a desistir da vida, ou qualquer outra coisa. E as histórias que nós temos é de que ele teve três filhos, ou seja, ele seguiu em frente, ele compôs família com sua mulher, eles se acertaram, provavelmente passaram muitas noites sem conversar, e muitas noites de estresse, mas tiveram dois filhos, esses dois filhos tiveram problemas, e por conta disso, um acabou sendo assassinado pelo outro, mas Adão ainda teve mais um filho, que foi sete, e sete, inclusive, é a raiz da prosperidade do início da Bíblia. Então, desde Adão, passando por, obviamente, Davi, José, Josué, Moisés, Caleb, todos eles têm características específicas, que se você olhar para Jesus, você vai ver um pouquinho de cada um deles no Senhor. Ou seja, Jesus, ele é o big hero, tanto que todos nós sabemos que ele é a própria palavra, ele é a própria Bíblia, ele é a Bíblia inteira. Nós temos aí a Bíblia cristã, com 66 livros, e um homem que viveu 33 anos. Não existe coincidência na Bíblia, e nem com Deus a gente sabe disso. Nós temos aí dois livros para cada ano de vida dele, ou seja, Velho Testamento e Novo Testamento, para que mostre o equilíbrio, para que mostre que ele não veio, nem para só o Novo Testamento, e nem só para o Velho, mas sim para fazer uma ponte de braços abertos, unindo as duas épocas, porque tudo pertence a Deus, não é verdade? Então, esse é o formato que eu mais tenho buscado praticar, buscado entender todos, para que eu possa formar uma. E tem funcionado muito bem. Outro fator que realmente tem sido o norte desde o princípio, aí está no livro de Apocalipse, no capítulo 7. O capítulo 7 do livro de Apocalipse fala dos quatro anjos que têm autoridade para trazer transtornos à Terra, trazer transtornos ao planeta. Mas que um quinto anjo teria dito a eles que não fizessem nenhum dano ao planeta, à Terra, através das possibilidades que eles tinham como dons em suas mãos, até que as testas dos servos de Deus fossem seladas. E isso me chamou muito a atenção, eu queria entender o porquê. Obviamente, quando você lê Apocalipse inteiro, você percebe que vai chegar um tempo que eu acredito que nós já estamos vivendo esse tempo, onde a opressão, onde as mudanças muito bruscas e muito drásticas nos valores humanos vão trazer para nós, seres humanos, um sobe e desce emocional muito grande, como a gente já sabe o que está acontecendo no planeta todo. E eu creio que, com a mente selada, com a mente trancada, esse sobe e desce, com certeza, vai ser muito melhor daqueles que se propuserem a ter e permitir que os seus neurônios, os seus equipamentos mentais e espirituais possam estar selados. E aí é que entra, finalmente, a armadura de Deus. Ou seja, para que o nosso ambiente espiritual possa estar fechado para o erro e aberto apenas para o acerto, a gente tem que estar de olho e praticando as indicações da palavra. Então, eu penso que, com uma mentalidade nova, ou seja, uma busca incessante por transformar a nossa mente em uma espécie de um transplante mental, gradativo, obviamente, aos poucos, onde você vai ser transformado e transformando a sua forma de ver e pensar para que você se torne mais parecido com Jesus no sentido não de copiá-lo, de ter uma vida igual a dele, de ser crucificado ou de se tornar o Messias, não é isso. Mas é viver a sua vida, encarar os seus problemas e as suas lutas e as suas buscas pelas vitórias como ele fez no tempo dele. Porque se o cara venceu a morte, será que a gente não pode vencer nós mesmos e os nossos problemas diários? E assim eu fui entendendo que, selando nossa mente através da palavra e, lá dentro, mantendo uma mentalidade nova como a de Jesus, tudo é possível. Afinal de contas, ele mesmo afirmou tudo é possível que crê em mim. Eu creio muito no Filho de Deus, eu creio muito que ele ressuscitou e está disponível para viver em nós e através de nós a todos aqueles que creem. Bom, esse é mais um vídeo nosso aqui do nosso canal no YouTube que acabou de estrear. Eu peço a vocês que aqueles que estão curtindo ou estão gostando, não deixem de se inscrever, enviem aos seus amigos, curtam os vídeos, para a gente é importante porque mostra que a gente está fazendo um trabalho que está trazendo benefícios a vocês e, obviamente, ajuda o canal a crescer e atingir mais pessoas. Um beijo grande a todos e muito obrigado.